Tchau, amor. Tô indo, tá? Tu não tá esquecendo de nada? Ah, verdade, amor. Vou fazer isso agora. Fazer o quê? Ah, amor, lembrei, né? Tenho que ir lá renovar meu passaporte. Não tem mais lugar pros carimbos, né? Hoje é dia dos namorados. Tu não vai me dar nada? Ah, claro, amor. Ó, vem aqui. Mas fecha os olhos. Tá? Fecha os olhos. Vai. Aqui, amor. Pode abrir os olhos. Cai aí. Dá a mão aqui. O que que é isso? Amor, eu não consigo te dar a lua inteira. Mas uma meia lua sim.